Ele é o do C10 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 Ele é o C10 Ele é o do C10 Ele é o 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 C10 E o C10 E o C10 O C10 Ele é o C10 E 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 o C10 O C10 E o C10 E o C10 E o C10 O C10 O C10 O C10 E o C10 E o C10 E o C10 E o C10 O C10 O C10 O C10 E o C10 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 C10 O 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 C10